Estamos aqui no município de Colônia Leopoldina, que ao meu lado está o cidadão Manuilson. Manuilson, que o ex-prefeito já governou o município, foi homologado em convenção partidária para disputar novamente a Prefeitura. Manuilson, como você justifica essa decisão em desejar, mais uma vez, governar, conduzir os destinos do município aqui de Colônia Leopoldina? Bom dia a todos da imprensa Portal Comunicação, é um prazer em falar com vocês. Nós estamos aqui nesse pleito como pré-candidato ainda e a partir de segunda-feira como candidato oficial, deferido pela Justiça, eu e o Fulhamen aqui, que é vice de mandato. Já teve os nomes aprovados em convenção partidária? Isso, fizemos a convenção, foram todos aprovados, com todas as agizações pertinentes, o que manda a Justiça do PS é, e foi deferido na convenção o nosso nome, o Pago Preito, agora no dia 2 de outubro. Muito bem. Fulhamen já nos informou antes do início da entrevista que é atual vice-prefeito, mas rompeu com a atual gestão, logo com três meses de mandato. Fulhamen, como você justifica, como você explica essa decisão também, ter rompido com a atual prefeita, com a atual governo, e já está apoiando na condição de pré-candidato a vice-prefeito de novo, já aqui ao lado de Manuilson? Como você justifica esse rompimento e essa adesão ao pré-candidato Manuilson? Rapaz, boa tarde, ouvinte. É uma honra de hoje eu estar aqui junto com esse cidadão, nessa caminhada. Seguinte foi isso, eu sou o vice-prefeito atual, confiei nessa prefeita na época nos trabalhos que ela prometeu e trabalhar bastante, filmou as demandas que tinha na nossa cidade e onde chegou nada foi feito. Inclusive está aí agora querendo apresentar alguns trabalhos, chegando na Casa do Povo agora com tudo, dizendo que agora é a boa, fazendo métodos de calçamento numa rua, outra, com cesta básica, ofertando dinheiro, fazendo ponto de mercadoria. E dizendo que hoje ganha as eleições a todo preço. E eu fico com ela hoje no meio de governo por conta disso. Não trabalhou, não fez nada, três anos e meio. E eu segui meu caminho sem ela, só o vice, mas mantive na minha posição. E hoje fui escolhido pelo grupo do amigo aqui, Manuilson, com 80% de aprovação. E recebi o convite, e aceitei, e abracei, estou junto com ele, para a gente trabalhar e para essa batalha, ele como cidadão. Não tenho nada contra ele, fiz a oposição a ele, mas respeitando a pessoa dele. E vou à luta, sei que tudo vai dar certo, primeiramente Deus, né? E o povo, que vai nos aleger, se Deus quiser. Muito bem, Fui também. Agora aqui, o pré-candidato Manuilson, você que já foi prefeito, conhece bem os problemas aqui do município, de toda a cidade aqui, de Colônia Leopoldina. O que pedido você faria agora, de modo especial, aqui através do portal comunicação, ao governador Renan Filho, para que ele destine mais ações, para que ele traga mais benefícios, independentemente de ser pré-candidato a prefeito, mas sobretudo como cidadão. Qual o seu pedido ao governo do estado? Olha, o meu pedido para o governador, inclusive amigo, nós fomos prefeitos juntos na época, eu vou ter a oportunidade de falar com ele, né? Se Deus permitir, e a gente ganhe o pleito em 2 de outubro, é um pleito que a gente está vendo aí, a aclamação do povo, né? Como falou o vice-prefeito, nós estamos numa região da zona na mata, onde a cultura nossa é uma só. Então, nós estamos numa gestão que eu vou passar para ele, vou ter a oportunidade, se Deus quiser, se ele permitir a vitória nossa, como o povo está pedindo, né? A volta nossa. Nós vamos pedir a ele mais saúde para o nosso município, mais educação, mais assistência na assistência social, né? Que ele olhe para o nosso município aqui. Nosso município é ófão de políticos, né? Nós vivemos numa região que não tem um deputado estadual, não tem um deputado federal nacional da região nossa, né? Onde eu disputei um pleito aqui, o último para deputado estadual, foi um dos candidatos mais votados da história de Colônia do Podemos. Então, o nosso pleito é esse e nós vivemos numa cidade que hoje o povo está clamando o nosso nome. Nós vivemos numa gestão de uma senhora que administrou o município, prometendo resolver todos os problemas. Não foi o contrário. Estamos com a gestão aí, onde aconteceu a saúde, a educação, a assistência social e ela vem tentando enganar o povo agora, depois de três anos e meio. Eu acho que com a minha experiência, de dois mandatos, elegei o sucessor e fui candidato a deputado estadual pela região, onde entendo toda a situação de todo município, um prefeito eleito numa cidade como a nossa, que mais de 90 do pessoal é carente, ele tem que começar a trabalhar no primeiro dia de mandato de governo e não deixar para depois de três anos e seis meses. Então, nós temos aí muitos problemas na nossa cidade. Não concordo com o prefeito que faz festividades no município, que chega a gastar 300, 400, 500 mil reais num município como o nosso e abandona o povo nessa área de saúde, educação e assistência social. Bem, Manu Wilson, você que fez um relato breve, mas extremamente preciso dos problemas do município, vamos aproveitar também aqui o Espaço da Imprensa e mandar uma mensagem aos jovens. Esses jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho, você como ex-gestor e como pré-candidato a prefeito novamente, qual a sua mensagem para esses jovens para proporcionar para eles mais experiência, para ele ingressar no mercado de trabalho? Qual seria a mensagem aqui do candidato para esses jovens? Para os jovens, principalmente aquele que entra como eleitor com 16 anos de idade, a gente tem feito boas palestras com eles, boas conversas, onde até inclusive aceitamos no plano de governo nosso uma proposta deles. Então, eu chamo em primeiro lugar o jovem para que quando eu falo com o jovem, seja o que está votando, como falei agora, ou seja de menor de idade, a minha primeira pergunta é se ele está estudando. Educação é prioridade, como eu tenho com o meu filho, sempre copo, todas as horas, todos os dias, educação é fundamental. E os jovens, eu chamo eles para quê? Para que eles venham para a política, porque eles vão ser o futuro sucessor de nós. Então, se ele não ingressar na política jovem, então nós vamos mais na frente ter problema. Você lembrou também, irmão Wilson, que aqui o município de Colômbia da Covina está inserido aqui na região da zona da mata. Então, o município é eminentemente agrícola, não é? Então, estamos vivenciando também uma escassez de água muito grande, essa falta d'água, falta de irrigação, falta de abastecimento d'água. Com relação a essas políticas para abastecimento d'água, essa política para mais investimento em recursos hídricos. Como você comenta também essa situação? Olha, o nosso município, até agora nós não tivemos problema com água, né? Nós tivemos problema com a administração, né? A administração, sim, água nós temos. Graças a Deus, até hoje nós temos água no nosso município. A questão é gestar essa qualidade de água, né? E a localidade onde as nascentes têm e retirar para atender a comunidade. Então, a gestão atual paralisou nesse sentido. Paralisou. Nós vivemos num município hoje onde a tortura é mental com a administração, né? Onde quem administra o município é o marido dela. É público e notório com ela. Então, paralisou, estagnou o nosso município em todos os sentidos. Para você ter ideia, no fórum do nosso município existe mais de 500 processos, 600 processos só de funcionário atrás dos seus direitos garantidos que foi deixado por nós. Muito bem. Mano Wilson, sua mensagem ao povo de Colônia Leopoldina para um futuro melhor, para uma perspectiva de futuro melhor. Qual a mensagem do cidadão, do pré-candidato, claro que focando as eleições que se aproximam. Sua mensagem a todo esse povo maravilhoso, essa população guerreira, essa população gloriosa e hospitaleira aqui de Colônia Leopoldina. Muito bem, sua pergunta. Eu diria para todos os repudinenses que acreditassem nessa candidatura do Mano Wilson e do Fulhamer. Uma candidatura que a gente passa seriedade para todos e todos a gente sente também seriedade para com a gente. E que eles não tenham medo de votar abertamente, né? Que não vendam o seu voto. Um voto não tem preço, tem consequência. Então, está aí a nossa situação de um mandato que não foi proferido nas urnas pela vontade do povo, né? Então, deu no que deu aí que está essa administração pífia, onde tivemos muito problema. Só para você ter ideia, na média de vida nossa aqui de Colônia Leopoldina, na média nacional, nós perdemos quatro anos de vida com muitos jovens que perdemos na droga, né? Pais de famílias que entraram mal, filhas que saíram por prostituição. Então, está uma catástrofe a administração da prefeita com o marido, que são os dois que administram, isso é pouco e notório, né? Onde não respeitaram o povo, não respeitam as famílias, não respeitou o grupo que elegeu ele. Está aqui o vice-prefeito de maneira que com três meses rompeu com eles, né? Praticamente, só porque ele ia trabalhar e ia ajudar o povo. Eu acho que todos que cooperam com o governo, para o bem do município, né? Que tem aquela crítica construtiva, um bom administrador, ele tem que captar essa mensagem e resolver o problema. Isso só faz engrandecer a administração do prefeito, do vice-prefeito e de todos que estão no governo com ele. Obrigado.